Bom, galera, basicamente o Obluxo acabou sofrendo um ataque hacker, galera. E, mano, eu meia isso que eu ia dizer que sim, esse ataque hacker aí foi um ataque hacker do bem, galera. Mano, você deve estar bem confuso, assim, tipo, como assim, velho? Um ataque hacker do bem, mó bola, galera. Mas fica nesse vídeo que você está entendendo tudo isso certinho, beleza? Então, lembrando, galera, se inscreve, velho. Se for a nossa não for inscrito, beleza? E dê esse like ao vídeo, velho, que vai ser muito próximo mesmo, galera. E, bom, galera, quando você for comprar Robux ou Prêmio, velho, não se esqueça, velho, de apoiar o canal usando o código de apanhador King, velho. Você pode vir aqui em apoiar uma estrela e colocar o meu código King, beleza? Você vai estar apoiando muito o canal mesmo, velho. E, bom, manda uma print me apoiando lá no Instagram ou no Twitter, beleza? Que eu vou estar repostando você, beleza? E obrigado de coração para todo mundo que está apoiando o canal, velho. Sério, vocês não fazem noção do quanto isso ajuda o canal, beleza? Então, semelhante ação, bopo vim. E, bom, comentei no Google Suite para vocês que é um ataque hacker do bem no blog, galera. E, mano, você deve estar bem confuso mesmo, se perguntando até agora, e tal, como assim o ataque hacker do bem? Sendo que o hacker, a maioria das vezes, só prejudica as pessoas. Mas, basicamente, mano, explicando assim, é um ataque hacker que aconteceu, assim, que não é prejudicial ao Roblox em si, velho. E uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem fazer e tal, velho. E, basicamente, o Roblox, pelo visto, ele já está ciente sobre isso, tá ligado? Ele já está corrigindo. Então, é um negócio que não é perigoso pela plataforma e tal. Isso não é um negócio que vai te roubar coisas, assim, vamos dizer, tá ligado? Entendeu, mano? É, eu acho que é o pior da situação, né? Ele está mais confuso ainda, tá ligado? Mas, basicamente, mano, é um usuário do Roblox aí e tal, chamado Fontenlikes... Ih, sei lá o nome desse cara aí, mola, eu adoro esse nome aí, velho. Basicamente, galera, ele conseguiu, literalmente, criar uma skin do Among Us no Roblox, galera. E, mano, não é uma skin qualquer, não. É, literalmente, os models do Among Us, igual você vê na linha, na tela e tal. E, mano, vocês sabem muito bem que Among Us é meio que... É um outro jogo, tá ligado? Não tem co... Mesmo se, tipo, se for no GC e tal, poder criar itens no GC, você não pode fazer upload de um item, tipo, do Among Us, porque é meio que um concorrente do Roblox, tá ligado? E o cara conseguiu fazer isso, galera. E, mas, pode perceber, no inventário dele ali, que não tem nenhum item do Among Us equipado, tá ligado? Então, ele tem uma camisa, uma face e um cabelo equipado, tá ligado? Então, tipo, mano, como assim? Como que ele conseguiu, basicamente, criar a skin do Among Us no Roblox, sendo que não tem como, galera, não tem como. Pelo menos, é o que a gente pensava, mano. E, bom, dando uma olhada aqui, mano, pelo visto, ele acessou os arquivos XMLS do Roblox, galera. Que, se vocês estão se perguntando agora e tal, o que que é isso? Eu vou falar pra vocês, que eu também não sabia até agora, pô. Mas, bem, que os códigos doidão lá do Roblox. E, basicamente, galera, que eu estou vendo na tela, na print, na tela aí, velho. Basicamente, nós não temos a t-shirt que ele fez o upload no Roblox, tá? E, meio que é uma t-shirt normal, assim, tá ligado? A gente não vê nenhuma maldade, nada de errado nessa câmera, essa t-shirt aí. A não ser que a gente olhe a descrição, tá ligado? Na descrição, eu acho que você vai perceber que tem um nome meio estranho ali, tá? Meio que é um código, assim, de arquivo. Among Us.RBXMX, mano. E, mano, se você, por acaso, mexe o Roblox Studio, tá? Você manda muito bem ou, pelo menos, faz ideia do que que isso é, tá ligado? Mano, isso é basicamente arquivos do Roblox, galera. É basicamente, tipo, sei lá, um do lojo do seu PC aí, tá ligado? E, basicamente, galera, esse arquivo RBXMX é o arquivo próprio do Roblox, galera. É o arquivo de itens do Roblox, galera. E, basicamente, ele acabou colocando na descrição o código desse item aí. E, pelo visto, galera, é desse jeito aí que ele tá conseguindo fazer upload desses itens aí de fora do Roblox, dentro do Roblox, galera. E, mano, isso é uma parada muito louca mesmo. Como é que o Roblox, ele deixou isso acontecer, tá ligado? Como assim, velho? É uma parada muito louca de acontecer assim e tal. Não faz o menor sentido mesmo, velho. Eu, pelo menos, nunca pensei que um bug desse ia acontecer no Roblox, galera. Na moral, eu nunca pensei na minha vida que isso ia acontecer, mano. Tipo, você só coloca o código do item lá do... No código certinho do file, mano, do arquivo. E pronto, mano. GG, você tá equipado o item. Mano, que bug insano, galera. E, mano, eu não comecei a estarem fazendo isso aí, não, tá? Porque, basicamente, isso e dá ban, tá? Você pode estar sendo banido, velho. Tanto que, se você for ver bem e tal, esse bug nem tá funcionando mais não, tá ligado? Se você tentar, por causa, fazer um arquivo aí, uma pulida de um arquivo seu no Roblox e tal, já manguei as, mano. Pelo amor de Deus, cara. Não faça. Mas, por causa, se você tentar, mano, você não vai conseguir não, velho. Porque, basicamente, mano, o Roblox já corrigiu, tá ligado? O Roblox já tá ciente sobre isso e tal, mano. Bom, galera, tô aqui na edição pra corrigir o que eu acabei de falar, mano. Eu falei que é um tutorialzinho de como tá fazendo esse bug e tal, mas ainda não foi confirmado como que faz esse bug aí, tá ligado? A gente não tem certeza sobre isso, beleza? E, mano, muito louco pensar sobre isso, tá? Tipo, mano, tem um bug, tipo, de mudar item no Roblox e só você colocar um arquivo lá que você consegue mudar o item, tá ligado? E, mano, a gente tem muita sorte mesmo que esse fountain aí, ele não abusou disso não, tá ligado? Ele colocou uma manguez. Mas, mano, pensa comigo. E se ele colocasse, por exemplo, uma coisa errada, uma coisa que é pra adulto, tá ligado, no Roblox? Mano, ia ser muito estranho pro Roblox, galera. Sério, mano, ia ser uma parada muito prejudicial mesmo. Então, por isso que a gente fala isso aí como se fosse um ataque hacker do bem no Roblox, galera. Porque os caras podiam ter feito muita coisa errada mesmo. Eles podiam ter disponibilizado isso para público, velho, e os caras não fizeram isso. Ou seja, os caras mantiveram esse segredo aí entre eles mesmo, tá ligado? E não levaram a público, galera. Porque se eles fossem a público, mano, aí sim ia estar sendo um ataque hacker do mal no Roblox, galera. Porque, mano, muitas pessoas mesmo iam estar fazendo isso em conta out, ou seja, em conta das que foram criadas recentemente no Roblox. Pra ter atenção desse bug aí e tal, e, mano, muita pessoa aí tava fazendo coisa errada no Roblox e tal, pra testar isso aí e tal, mano. E, sério, foi muito bom que o Roblox, ele meio que corrigiu isso aí e tal. E foi muito boa a atitude esses carinhas aí e tal, de, tipo, fazer o upload dos itens e não levar público e tal, e não ensinar como que faz. E, pelo visto, mano, eles denunciaram pelo Roblox, tá? E já foi corrigido. Então, foi muito boa a atitude deles, mano. Foi uma atitude bem madura mesmo, velho, de não levar público, de não fazer coisa zoada e tal, mano. E, galera, eu tô querendo dizer pra mostrar uma coisa muito louca que eu tenho pra vocês, sério. Eu tava indo no meio da edição desse vídeo aqui, editando o vídeo, tipo, e, do nada, cara, chegou a me estourar na minha DM e me mandou isso aqui, galera. Olha isso aqui, sincero. Eu tava dando um F-Skin aqui pra mostrar pra vocês e, mano, o cara colocou uma imagem no perfil dele do Roblox, galera. Olha só que doido, tá? Ele dando um F-Skin de novo aqui. E, cara, como assim, mano? Vamos ver aqui. Ele fez uma t-shirt também e tal, olha só. Pelo visto, ele fez a mesma coisa que o carinha lá fez, que eu comentei agora há pouco pra vocês e tal, galera. Então, mano, esse bug ainda não foi corrigido, não, cara, na moral, mano. Como que o cara fez isso, velho, mano? Cara, pera que eu nem sei quem é esse carinha aqui, não, velho. Olhando primeiro, eu pensei que era o Barack Obama, mas eu pensei, eu lembrei que não tem nada a ver, né, mano? Então, galera, esse aí foi o vídeo, o aviso que eu dei pra vocês aqui na edição do vídeo, tá? Vou deixar o perfil desse cara na descrição, que esse cara tá vendo com seus próprios olhos, mano. Mas que louco, cara. No meio da edição do vídeo, eu encontro isso aqui, velho. Meu Deus, mano. Inclusive, galera, esse usuário aí que fez esse bug e tal, ele tem alguns amigos aí no Roblox e tal, sério. E um desses amigos dele aí, ele conseguiu fazer esse bug também, galera. Como você vê na tela aí, é uma print da skin dele no Roblox e tal. E, mano, não faço a menor ideia do que esse personagem quis ser e tal. Eu... eu tenho umas lembranças, assim, de antigamente, que esse é um personagem, uma princesa, mano, que alguém tem que salvar num jogo e tal. Eu não lembro, cara, se é Mario e o Sonic e tal. É que eu não manjo sobre, tá ligado? Eu realmente não lembro, cara. Vocês já sabem, mano, o que é isso aí com meus comentários, velho. Mas, mano, esse aí é um item que não tem no GC, que não tem no Roblox. Ou seja, o cara fez o mesmo bug antes que o carinha lá, o amigo dele fez, mano. Só que, mano, ao contrário daquele outro carinha lá e tal, esse ele acabou contando, tomou contente deletagem na camisa que ele fez o Roblox pra fazer esse bug, galera, igual essa minha tela aí e tal, mano. Então, meio que, mano, não faça isso, cara. Ele vai estar tomando um bug do Roblox assim e tal. Meio que esse carinha, ele não tomou um bug em si, velho. Ele tomou um warning, mano. Ou seja, mano, se ele tomar três warnings, o perfil dele no Roblox está sendo deletado. Ele já tomou um. Mais dois é bug, mano. Então, mano, não faça isso, cara. Pelo amor de Deus, mano. Você vai estar levando um bug e pá. Não, você vai levando um warning no caso, mas se você fizer três vezes, você vai estar levando banho e tal, mano. Então, mano, pelo amor de Deus, cara, não tem que fazer esse bug no Roblox e tal, mano. Porque o Roblox, mano, ele taxa demais, cara. Se fizer um bugzinho aí e tal, você tem muita chance de ser baninho no Roblox e tal, mano. Então, pelo amor de Deus, cara, não faça isso, mano. E, mano, se você, por acaso, conhecer algum bug novo no Roblox e tal, é... Cara, pelo menos denuncie isso aí e não leve a público e tal. Porque se isso for bem e bem e tal, esses carinha aí que fizeram esses bugs aí, eles mantiveram só entre duas pessoas, cara. Só duas pessoas que eu me lembro, velho, fizeram esse bug aí. Então, os caras tiveram uma atitude bem madura mesmo, tá ligado? Só duas pessoas ficaram subindo esse bug aí e tudo. Isso porque, às vezes, ele levasse a público e tal, se desse uma dica do que que era pra fazer e tal, tipo, pra conseguir fazer esse bug aí. Os caras teriam aí, nossa, mano, não teria dado muito ruim e tal. Provavelmente os caras teriam levado processo judicial do Roblox. Então, mano, tem que tomar cuidado mesmo e tudo, velho. Porque a gente só sabe até agora o momento que a gente tem que colocar um arquivo RBXM na descrição. Mas a gente não sabe até agora o momento o que mais a gente tem que fazer e tudo. Porque não deve ser só isso, não, cara. Não deve ser tão simples assim de fazer, não, velho, pelo menos. Eu não vou testar aqui, não, né? Porque eu não quero tomar ban. E também é que eu posso tomar ban por IP, né? Por tal, atleta, eu vou fazer esse bug aí, velho. Daí eu nunca mais consegui entrar na minha conta do Blast no meu PC, velho. Então, tem que tomar cuidado, velho. Tem que tomar cuidado, mano. Eu não sei se o Blast, ele tem um programa de bug bounty, mano. Que é bastante quando você descobre um bug e você denuncia, você ganha um dinheiro assim. Tipo, 500 dólares, 10 mil dólares, tudo, velho. Provavelmente no Blast, você sei a questão de 50 dólares, 100 dólares, não sei. Não sei se o Blast tem esse bug bounty, mano. Que é aplicativo, tipo, Twitter, Facebook, tem, velho. Mas se tiver, mano, vale a pena denunciar lá, tá ligado? Eu realmente não sei se você tem bug bounty, tá ligado? Eu tô bem perdido essa parte aí. Mas vocês sabem, mano, comenta os comentários, beleza? Mas, galera, o vídeo de YouTube precisa realmente ter gostado de ver. Lembrando, comenta os comentários, não sei já sobre tudo isso aí e tal. Mano, na moral, velho. Que bug é insano e muito estranho ao mesmo tempo, tá ligado? Nunca pensei que isso iria acontecer com o Blast, aliás, justamente isso, velho. Então, lembrando, galera, se inscreve nas próximas novas novas, que beleza? E deixe um like ao vídeo, velho, que vai ser muito pra gente, galera. Então, muito pra assistir o vídeo aqui, beleza? Então, fui! Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau!